Mano, MyConquister com Caracol Raivoso. Velho que genial, vamos lá. E como é que é pessoal? Salve a torna a área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui MyConquister e Caracol Raivoso, vídeos que ninguém consegue ver até ao final. Mano, eu estou muito curioso para este vídeo, sério. O Caracol Raivoso voltou ao YouTube e ainda bem, não é? Eu não reagi para vocês porque, mano, uma vez eu reagi ao Caracol Raivoso e teve muita pouca visualização, então eu acho que vocês não gostam muito, não é? Mas se gostarem, digam aí em baixo que era com muito gosto que eu ia trazer o Caracol Raivoso aqui para vocês. Já foi o meu YouTuber preferido, fica aqui a informação, lá em 2015, para aí, durante algum pouco tempo. Mas foi, durante pouco tempo, mas foi o meu YouTuber preferido. Mano, sério, que saudades, velho. Vamos poder matar saudades com ele agora e com o MyConquister, portanto, vamos lá. Já sabem como é que é o vídeo original na descrição? Deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar no botão que não for inscrito. Deixem um bocado a tela e carreguem e inscrevam-se, por favor, mais de metade das pessoas que vêem os vídeos. Não é inscrita no canal, é só deixar um pouco a tela, há um botão que diz inscrever-se, carrega nele e vais me deixar muito feliz, ok? Vamos lá, MyCon, vamos lá, Marcos. Vídeos que ninguém consegue ver até o final. Fiqueira com o Raivoso, MyConquister. 3, 2, 1, play! Olá, pessoas, que eu vos falo, sou... Nossa! Calma, MyCon, deixa-me habituar, deixa-me habituar. Está completamente... Não tem um pelo na cara, deixa-me habituar. Ok. E aqui vocês estão aqui em mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. E eu estou aqui em mais um vídeo aqui junto com o Flávio Cotaco. Olá, Flávio Cotaco, como é que vai? E aí, MyCon, tudo bem com você? Oi, Flávio. Estou tranquilo, estou tranquilo. Hoje eu estou um pouco emocionado aqui, porque eu estou com uma ilustre presença aqui, que é um grande ídolo meu. Exatamente. Tira da panca. Mentira. Mentira da panca. Estou aqui com o meu grandíssimo ídolo, Caracol Raivoso. Olá, Caracol Raivoso, como é que está, querido? Carai! Oi! Salve, carai! Como é que é? Não tem bordão, cara. Estou inventando um novo ainda. Não tem bordão? Salve, galera do YouTube! Já não quero usar esse? Tudo bem. Os bordões morrem, não é, gente? Mas aí, como é que tu está, mano? Está de volta no YouTube Bolas, né, mano? Como é que está essa função aí, cara? Quer postar mais aí? Como é que está? Cara, eu estou com uns planos da hora. Estou com... Boa! ... as ideias de uns vlogs. Nossa, que novidade dona da... É isso, então eu estou com as histórias bem bosta da minha vida para contar. Eu curto muito dos teus vídeos, que eu tenho muita influência nos meus, tá ligado? É que, tipo, nos meus vídeos eu gosto muito de inserir personagens, vários diálogos, o caralho. E tu faz isso há muito tempo, né, mano? Anos, anos. Personagem? Eu diria que é... Era a mãe? A representação inteira de onde eu venho, mano. Da cena que eu passei ali na minha vida inteira. Na verdade, ali não, aqui, né? Porque ainda eu continuo, né? Bah, filosófico, mano. Mano, gravei um falando sério, por favor. Eu nunca pedi nada. Gravei um falando sério para o canal 2 do Michael. Caralho. Não sei se tu estava na época onde começou tudo no YouTube em 2011. Ah, eu não estava... Não, o Michael não estava. Eu estava fazendo outras coisas, tipo, eu estava tentando me descobrir como gênero ainda. Eu queria saber se eu era gay ou não ainda, nessas épocas ainda. Eu ainda estou nela até hoje. O mundo está estranho, vai saber. É, mano, até hoje eu não sei, mano. Na moral, eu até perdi o rumo. Ah, velho. Eu também não sei o Unitarmo. Ninguém sabe já, ninguém sabe mais. Eu também aqui para a gente fazer um vídeo completamente nada a ver. Eu tenho um quadrozinho aqui no meu canal, que é vídeos que ninguém consegue ver até o final. São vídeos muito vergonha alheia. Gente, eu acho que eu nunca reagi a um vídeo deste. Vamos lá. No menor sentido, a gente vai ver, vai se perguntar por que esse vídeo existe. É basicamente isso. Não, eu só estou indo, improvisei. A gente sabe que nem que... Não, eu não sei o que está acontecendo, mas vai lá. Tu está com a telinha aberta aí? Tá, porque eu estou vendo aqui que tu mexe no mousezinho. No mousezinho. Vamos lá, vamos ver o primeiro vídeo aqui. Vamos ver o que acontece nesse primeiro vídeo aqui. Ô, rapazes, vocês já pararam para pensar que a própria palavra escola que você vai para estudar essas coisas tem cola? Gente, eu nunca tenho palavra para pensar. Ah, então, tipo, se a escola no S teria um X, seria ex de ex-namorada, né? De ex, passada, essas coisas. E cola, de cola, de colar, de colar, de colar em uma prova, lá. Que? What the fuck? Eu não estou entendendo de porra nenhuma. Quer dizer, eu sei que cola é colar. Mano, ok, eu sei porque eu tenho muito contacto com o Brasil. Porque cá em Portugal não se usa essa expressão. Cá em Portugal é copiar, não é colar. Porque colar tem a ver com cola. Com cola, literal, cola. Não sei explicar. Então, gente. Gente. Então, tipo, você vai para esse colar para você não colar. É o certo. Quê? Ou você cola mesmo. Eu estou entendendo já. Já que se eu sou. Mano, eu sempre não entendi nada que aconteceu aqui. Nem eu, velho. Mas, tipo, por que ele fez esse vídeo mesmo? Eu não sei. Para influenciar a galera a não colar? O vídeo é ele impressionado que existe a palavra cola. É isso, o vídeo é isso. É o que eu conto aqui no Instagram agora é o vídeo. Tipo, escola. Tem cola. Está desembaralhando o easter egg. Para entender o easter egg. Não, o cara está decifrando. Nem o Selvitt conseguia essa. Cara, o Selvitt é bravo, velho. É doido, né? Fazer um monte de 10 horas decifrando. Como de sei lá o que. Não, o Selvitt é mito. Próximo aqui. Meu Deus, velho. O mundo que está ficando normal ou eu que estou ficando louco? Isso que aconteceu, você criou uma... Um menino psicopata. Ai não, lá vai, lá vai, lá vai. Que louco assim. Onde vocês estão tirando esses vídeos doido? Mulher pegando o salgadinho, pá. O que ela vai fazer com isso aí? Não vai comer, né? Eita. Nossa, mano. Ué, mas ela sabia, cara. Ela estava filmando, para. Não, mas tu acha que ela faria de propósito só para comer assim, só pelo vídeo aí? Não, mas quem estava filmando? Ah, eu acho que tipo assim, ela deve ter derrubado um pouco. E ela deve ter comido um pouco. E o cara fala, meu Deus, a menina está comendo do chão. Vou dar uma filmada aqui. O cara filmou ela comendo o resto, tá ligado? Porque tu vê que tem pouco ainda, tá ligado? Então tipo, imagina que ela deve ter derrubado o pacote inteiro. E ele fala, nossa senhora, ela está comendo tudo do chão aqui. Deve ser Pringles, tá ligado? Que é caro. Que música era esta, velho? A música estava tipo, mó épica. Oxi, pera, que justificativa confusa para essa tu, hein, porra? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É quase meia-noite, então eu não tenho que estar a ver estas porras. É, tu, dá assim. Que é isso? As moleque, porra, sensualizando, porra. Claro. O cara está se batendo, irmão. Eu era assim na minha adolescência, tipo, ser sincero. Tu era assim, tu ficar se batendo e ir. Um pouco mais envergonhado, cara. Como é que tu era na adolescência, tu pegava uma mulherada? Escola, cara. Oxi, de escola, quem nunca? Oxi, marcar fora da saída, quem nunca? Eu não, cara. É, eu também. Eu não tinha muito esse hábito também. Oxi, tu nunca marcou com a mina na saída da escola? Eu já marquei assim, mas ela não foi. Tu marcou sozinho. Ai, foi. Não, eu só consegui pegar a mulher assim, tipo, para ficar com a mina de verdade, assim, depois que eu tinha uns 16, 17 anos. Ah, eu também, assim. Eu tinha saído da escola faz tempo. Não, pera, eu quando sou 16, 17 anos estava na escola. Eu saí da escola depois que saí da escola? Aí, aí fudeu. Eu só fui pegar a mina na saída da escola depois que eu saí. Não, não, só comecei a pegar a mina, assim. Em qualquer lugar. Ponto, ponto. Esse vídeo aqui é bom, tá ligado? Isso aqui é o Kotaka quando ele chega aqui trampar comigo, se liga. Olha os caras trolando. Ele tem tudo, cara. Mas é pedreiro com calcinha? Cara, eu às vezes uso calcinha porque eu acho mais confortável, mano Tá maluco, irmão Às vezes eu uso uma samba canção assim e fica mal folgado o bagulho Quando eu tô com uma fio dental eu penso Putz, agora assim eu me sinto um verdadeiro homem, tá ligado? Claro, claro, claro Eu me sinto reto, tá ligado? Porque tá encostando bem ali, tá ligado? Tá encostando bem Tá encostando bem Tá melhorado na postura É, me sinto até mais reto Demorei pra descobrir o que era samba canção, nem sabia Eu só usava aquelas que quando é folgado a zona É igual esse fio dental aí Não é grosso, que fica folgado as bolas Não sou jardineiro Mas queria deixar sua florzinha molhada Aê, Mauro Júnior, estralando É isso aí, esse é o vídeo É simplesmente isso, tá ligado? É isso, mandou, mandou pra internet A internet que ature Eu não consigo nem expressar a opinião sobre isso aqui, cara O que tu acha desses caras? Ah, nossa Tiktok eu nem entro, tá ligado? Eu não sei o que rola ali, véi Eu não sei o que rola aí É melhor continuar sem saber É melhor continuar sem saber Mano É a única opinião possível Pra mim não encaixa, tá ligado? Mas que fica faltando alguma coisa É E aí, qual que é o final disso, né? É, o vídeo começa e acabou E aí, depois Imagina que a sua vida é a água E o orégano aqui São os problemas E olha aqui, ó O detergente são as drogas Se você coloca droga na sua vida Olha o que acontece com os problemas Não, o tutorial Tem um vídeo religioso também que é assim, tá ligado? Como assim? Jesus na sua vida causa isso aqui, tá ligado? O cara trocou por drogas O que que tu acha disso? Não vou comentar Cadê? Ah, pô Só existe, só existe por aí Tu acha que é a solução? Trocar as drogas por Jesus? Gente, hoje eu resolvi trocar Eu não quero Eu vou fingir dar um peito Na cara dela Um quem? Eu vou fazer uma brincadeira, gente Eu vou fazer um barulhinho De um pulzinho Pra ver qual é a reação dela Por quê? Eu bem sentei na cadeira molhada Eu tô sentindo que tá tudo molhado aqui Vem se tá molhado Vem aqui assim, ó Não Ai, desculpa Como assim? Que Deus do céu Ela tá fazendo com a boca? Não tô entendendo O que que é isso, velho? Ai, mas eu não ia querer fazer Meu Deus Ela começou a chorar Sim, mas eu não tô entendendo o negócio Nossa senhora Que que foi isso, cara? Não entendi Eu não fiz nada nesse vídeo Não, mas tu me buga, viado Essa é a minha vida aí, cara A mãe peida na cara da filha E a filha chora Ok, beleza Tô tentando entender a lógica Não há, não há O que que você achou dos vídeos aqui, cara? Te confundiu um pouco? O que eu achei? Tem uma avaliação? Vamos lá Produção Dois Não, mas tu já parou pra pensar A mãe, não até dó Tem cola Gente Cara, mas enfim, cara Muito obrigado pela presença aí, cara Eu sou muito seu fã De verdade, cara Que mentiroso esse cara mente De verdade, cara Eu quis te inserir um pouco aqui no meu mundo, cara Que o meu mundo é ver esse tipo de coisa, cara Ô, cê é louco Eu tô O que que eu tenho no estúdio, gente? Eu tô ferido da ação Ferido da ação De tudo que dá Gente do céu O estúdio parece que tá com alguma coisa lá dentro Folando na internet Tu não tá ligado, mano Eu vou salvar esse vídeo aqui Como se fosse o vídeo mais especial No meu canal possível Pela tua presença Ó, que fofo Que menina Para, deleta essa porra aí O melhor que é esse, doido Mas enfim, cara Muito obrigado pela presença Tamo junto aí Quer dar um recado aí, mano? Salve, rapaziada Tamo junto Tamo junto Saudades desse cara, velho É isso, gente Espero que tenham gostado da minha reação Mano, eu gostei muito do vídeo Que saudades que eu tava do Caracol Raiposo, velho Se vocês querem que eu reaja ao Caracol Raiposo É só dizerem aí embaixo, ok? É só dizerem alguma coisa Vídeos novos que ele anda a fazer Ele tem umas ideias Portanto, vamos esperar para ver as ideias em ação, não é? E sobre o Maicon A única coisa que eu tenho a dizer é Maicon e essa barba, velho Meu Deus do céu Barba não, falta dela, não é? Já sabem que o Maicon É sempre mais do que bem-vindo Aqui no canal É o quinto youtuber Que vocês mais gostam É o quinto youtuber Que vocês mais gostam Atualmente Gemma é primeiro lugar Orochi é segundo lugar Selvite é terceiro lugar Quarto lugar é Saiko E quinto Maicon Kisser Portanto Tá aqui para vocês Maicon E Caracol Raiposo Eu gostei muito do vídeo E espero que vocês tenham gostado também Já sabem como é que é Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até à próxima Tchau 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 Tchau